Dói em mim saber que a solidão existe E insistir no teu coração Dói em mim sentir que a luz que guia O meu dia não te guia, não Quem dera pudesse A dor que entristece Fazer compreender Os fracos de alma Sem paz e sem calma Ajudar-se a ver Que a vida é bela Só nos resta viver A vida é bela Só nos resta viver Dói em mim saber que a solidão existe E insistir no teu coração Dói em mim sentir que a luz que guia O meu dia não te guia, não Quem dera pudesse Quem dera pudesse A dor que entristece Fazer compreender Os fracos de alma Os fracos de alma Sem paz E sem calma E sem calma Ajudar-se a ver Que a vida é bela Só nos resta viver A vida é bela Só nos resta viver 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 A vida é bela Só nos resta viver Só nos resta viver Só nos resta viver Só nos resta viver